Você estava certo. Quando disse ao professor que a Varian não obedecia, ela nunca obedecerá a você. Eu matei o Snape. E se a Varian nunca tivesse pertencido ao Snape? E se a fidelidade dela fosse a outra pessoa? Vamos, Tom. Acabar com isso do jeito que começamos. Jesus! Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.